Jataí recebeu nesta sexta-feira a visita do candidato a governo do estado, Wanderlán Cardoso. Na oportunidade, o candidato citou algumas atividades na cidade e destacou alguns projetos para a região. Na verdade, nós estamos desde ontem na região sudoeste, intensificando visita aos municípios. Agora em Jataí, vamos estar em alguns órgãos de comunicação e fazendo aí nossas caminhadas e curriatas que nós falamos, né? Em cima de um carro, conversando com a população, falando um pouco dos nossos projetos. E é assim que nós estamos fazendo no estado inteiro. A campanha é alegre, para frente. Eu acostumei a fazer campanha assim, graças a Deus. A turma está animada, recebendo apoio aí em todos os municípios do nosso estado. E hoje aqui na cidade de Jataí, junto com os companheiros e conversando com a população de Jataí. Daqui a pouco vamos estar em Caiapônia, Piranhas, passando por Bom Jardim, por Aragachas. E vai ser dessa forma, amanhã, começando pela cidade de Iporá e indo até a cidade de Nazário, próximo à Goiânia. O senhor falou em projetos, o senhor pode citar alguns projetos que o senhor tem em concreto já para essa região? Na verdade, todos os projetos nossos, como tem para o estado inteiro de Goiás, né? Essa região aqui em especial, se nós formos passar pela área da saúde, que é um clamor que tem na área da saúde, nós temos o banco de leitos, que não somente para essa região, mas para o estado inteiro, onde nós vamos estar fazendo parceria com a rede privada de hospitais e comprando serviços, tanto os leitos normais como leitos de UTI, para se resolver o problema nas regiões. Aqui na região tem que ser resolvido e aqui. Com relação à infraestrutura, é fazer parcerias efetivas com as prefeituras. Nós temos as estradas vicinais, trocar as pontes de madeira por pontes de concreto, e a manutenção preventiva em todas as Goiás do nosso estado. Essa região aqui, que é uma região produtora, uma região rica, e ela carece, assim, dessa parceria do governo do estado. Segurança, que é um clamor hoje no nosso estado, né? Essa região também está sofrendo com a segurança. Nós temos aqui a sorte de ter um prefeito aqui na cidade de Jataí, que tem investido na segurança, embora não sendo um dever do município, né? Construindo aí, como ele fez, o prefeito Humberto, construindo delegacias. E nós vamos fazer o dever de casa, sendo governador do estado. Construir novas delegacias e dar condições aos delegados, aos escrivãs, aos policiais, por todo o estado de Goiás. Da mesma forma, investimento na polícia militar, para que a polícia militar tenha condições de combater os criminosos, que hoje estão tomando conta do nosso estado. Aliás, já tomaram conta do nosso estado. investir na força de inteligência, na força estadual de segurança, no serviço de inteligência das polícias, que vai municiar aí as polícias para chegar nos traficantes, aquelas quadrilhas que especializou em roubar veículos no nosso estado. É o serviço de inteligência que eu falo e falo muito, né? Porque eu acho que é através do serviço de inteligência, que já ficou provado no município, que eu administrei, quando nós assumimos também ali a segurança, que é um dever do estado, mas os municípios que quiserem ter uma boa segurança, está tendo que assumir nesse atual governo. Nós fizemos isso lá. E a tecnologia da informação. Nossas polícias têm que estar bem, né, hoje, bem informada. E trazer esses 2 mil, convocar esses 2.500 policiais que estão em desvio de função. Com essas ações, vocês podem ter certeza que o índice de criminalidade do nosso estado vai reduzir bastante. Paralelo a isso, fazer os concursos públicos de acordo com a necessidade de cada região. Bom, é possível notar um certo crescimento nas pesquisas. Como se avalia esse crescimento nessa reta final de campanha? Olha, nós temos... Na verdade, eu respeito todos os institutos de pesquisas que tem aí, né? Eles têm mostrado um certo crescimento, porque estão tendo mais como segurar, certo? A divulgação desse crescimento. Embora colocaram tímido as pesquisas que nós temos, hoje nós já estamos aí em empate técnico, com o segundo colocado. E até o final das eleições, nós vamos assumir a primeira posição. Esse é o clamor, é que o povo no estado de Goiás quer. Não só em Goiás, mas no Brasil. O crescimento de Marina Silva se deve a isso também. Essas polarizações que existem, tanto em Goiás como no Brasil, têm sido danosa, prejudicial ao Brasil e ao nosso estado. Candidato, na última pesquisa Ibope, o senhor foi o único candidato que apresentou crescimento com a queda do governador e a estagnação do Iris Rezende. Qual a estratégia agora nessa reta final de campanha para chegar no segundo turno e ir para a vitória? Trabalho, fazer o que nós estamos fazendo por todo o estado de Goiás. Aliás, nossa campanha é uma das campanhas mais organizadas que tem. Desde o início fizemos um planejamento e estamos seguindo a risca. E está dando certo, então não vamos mudar nada. É visitar os municípios em cima de um carro, conversando com a população, participando dos debates. Não vou faltar nenhum debate que for convocado, que for convidado. É dessa forma que nós estamos crescendo. E o povo tem visto que as propostas nossas são propostas reais. Não tem nada fantasiosa nem mentirosa, como a gente viu aí em 2010, que foi um engano. A população está vendo como um engano, já que nem 30% do que foi prometido em 2010 por esse atual governo foi honrado até agora. Candidato Vanderlã, o senhor sendo eleito no governo de Goiás em parceria juntamente com a Marina Silva, e se eleita for também. Qual será a parceria de vocês, do senhor, com o governo federal para o estado de Goiás? São muitas as parcerias na área da educação, na área da saúde, mas principalmente com relação a selgo, geração de energia no nosso estado, as linhas de transmissão, as subestações. Não adianta a gente estar apresentando no estado de Goiás polos tecnológicos, distritos industriais, qualificação profissional, se nós não tivermos a energia elétrica para desenvolver o estado. Muitas empresas, muitas indústrias, muitos produtores rurais estão deixando de gerar emprego e renda e tendo prejuízos, porque não existe energia hoje disponível para as empresas, elas virem para o estado, ou aquelas que estão instaladas aqui, aumentarem o seu parque industrial. Então, uma das prioridades, e essa parceria com Marina Silva, você pode ter certeza, nós conversamos isso com Eduardo Campos, quando ainda era candidato, e com Marina Silva, sobre a questão da selva. E vai ser prioridade do nosso governo, e prioridade também no governo Marina Silva. Uma caravana foi montada ainda no aeroporto para receber o candidato. Em seguida, Vanderlan cumpriu uma agenda de entrevistas e realizou uma carreata nas principais ruas da cidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí